E, dentre esses paradigmas imobilizantes que até atrapalharam a minha vida e a vida de tanta gente, um desses paradigmas que eu tive que rever foi eu não gosto de política. Bom, eu confesso que eu continuo não gostando. Mas, um dia eu li uma frase, que vocês também leram, essa frase está por aí, dizendo, se você não gosta de política, vai ser governado pelos que gostam. Chato isso, que chato, que droga. Eu continuo não gostando, mas, um dia, eu parei de ser bicho grilo, parei de ser riponga e parei de votar em branco. Eu sempre votava em branco, que vergonha, hoje eu tenho vergonha. Mas eu era criança, eu era garotão, não sabia o que estava fazendo. Depois fui estudar como funciona o sistema de votos e descobri que eu estava obrando contra mim mesmo. Cada vez que eu votava em branco ou que eu anulava um voto, eu estava dando esse voto para outra turma, para a turma que eu não queria que entrasse. Porque hoje você sabe que a gente não vota a favor deste ou daquele. Nós votamos contra alguém. Nós estamos votando neste, que é para que ele não entrar. Em termos de opção, nós ficamos meio que assim. E não é o Brasil, é o mundo inteiro. O mundo inteiro está assim. Quantas vezes vieram notícias do Japão, dos Estados Unidos, da Europa em geral, de casos de corrupção, de políticos que foram presos, de escândalos que vieram à luz, me parece que é uma característica da política ou uma característica da democracia, porque democracia é o poder do povo. E o povo tem tudo dentro do povo. Tem gente boa, tem gente menos boa. Talvez seja uma característica desse poder que está na mão de todos nós. Talvez seja uma característica da república. É, mas as monarquias também aprontaram muito. Aprontaram, sim. Mas são amadores, se forem comparados com as coisas que estão acontecendo em alguns países da nossa América Maior, que é a América Latina. E eu fui, depois de uma certa idade, fui obrigado a rever esses pontos de vista. E pensei cá comigo, se eu tenho que votar em alguém, eu pelo menos vou votar naqueles em quem eu acredito. Aqueles com quem eu convivo, conheço o cara na intimidade, ou aqueles que já têm uma obra feita, mesmo que eu não conviva com ele, mas o cara tem leis que ele já votou, que ele não é o político que promete que vai fazer, ele é o cara que diz eu já fiz, está lá feito. E cujo nome está imaculadamente limpo.